Nas águas claras Minha mente navega Nenhuma viagem Sem volta e nem trégua Eu sigo sozinho Uma vida vazia Conheço o caminho De um mundo sem fim Procurando um sentido Pra viver Conhecendo o infinito Sem me conhecer A vida é curta O tempo também São curtas as chances De encontrar alguém De encontrar alguém De encontrar alguém Agora é tarde Não tem mais volta Não tem chance Isso me revolta Eu quero lutar Eu quero vencer Tem que ser agora Eu quero viver Navegando na mente Eu sigo minhas águas Agora está claro Não vejo mais nada Ao nascer do dia A esperança renasce Uma vida de viagem Não encontrei Não encontrei ninguém Não encontrei ninguém Não encontrei Não encontrei Agora está perto Eu consigo ver Não posso voltar Mas não vou temer É o tempo perdido É o tempo perdido Jogado em vão Se as for saída Eu entro então Cheguei finalmente Onde eu queria Encontrei alguém Com a mente vazia Agora eu já sei Eu já sabia Já sabia Inexplicável Não dá pra crer A ignorância Que os olhos têm Agora eu já sei Que é impossível Impossível Viver Procurando um sentido Pra viver Conhecer 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 Infinito Sem me conhecer 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 infinito Conhecer 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 Música 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 Música